Só Sabe Amar Uma Mulher É espiritualidade quando tu me chama É como se eu fosse abelha e tu fosse mel Vem pro nosso ninho que o desejo chama A noite quando sou o mar e você é o céu Vou te encontrar no horizonte pra gritar te amo Fico pensando nessa minha vida longe de você Eu não consigo viver sem a força desse teu viver Me acostumei a levantar cedinho Ter teu carinho antes do café E fazer amor Provando o sabor E te fazer mulher Fico pensando nessa minha vida longe de você Eu não consigo viver sem a força desse teu viver Me acostumei a levantar cedinho Ter teu carinho antes do café E fazer amor Provando o sabor E te fazer mulher É como se eu fosse abelha e tu fosse mel Vem pro nosso ninho que o desejo chama A noite quando sou o mar e você é o céu Vou te encontrar no horizonte pra gritar te amo Fico pensando nessa minha vida longe de você Fico pensando nessa minha vida longe de você Fico pensando nessa minha vida longe de você Eu não consigo viver sem a força desse teu viver Me acostumei Me acostumei a levantar cedinho Me acostumei a levantar cedinho Ter teu carinho antes do café E fazer amor Provando o sabor E te fazer mulher Fico pensando nessa minha vida longe de você Fico pensando nessa minha vida longe de você Eu não consigo viver sem a força desse teu viver Me acostumei Me acostumei a levantar cedinho Ter teu carinho antes do café E fazer amor Provando o sabor E te fazer mulher Eu não consigo viver sem a força dass dir E teaffir Eu não consigo viver sem a força Por causa sempre Eu não consigo viver sem a nova Até a hora